Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos de American Truck Simulator aqui no canal Vamos aqui levar roupas, é um bitrem, tá um pouco escuro ainda, tá de noite né, aqui no jogo Tô levando roupas com esse caminhão Kenworth Vamos lá cara, vamos lá, vamos pegar aqui um lugar, parar aqui no lugar pra gente colocar o jogo pra ficar de dia mano Porque jogar de noite assim, tem hora que é chato né Galera vai deixando o like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito Quem tá chegando agora, seja muito bem vindo ao meu canal e tamo junto galera, vamos lá Tem um posto ali, mas o posto fica lá do outro lado ainda, fica longe Vamos seguir aqui galera, opa tem um lugar pra gente parar ali Tem um lugar pra gente parar logo ali galera Deixa eu abrir um mapa aqui pra gente dar uma olhada melhor É isso mesmo, logo ali Tem um lugar ali pra dar uma paradinha, pra gente dar uma descansada aqui e pro jogo ficar de dia Deixa eu ver aqui aonde que é esse lugar Ah, é aqui ó É aqui, é tipo um hotel mano É aqui meu Vamos entrar aqui Tipo um hotel aqui Aê garoto Beleza, aí o jogo fica de dia Ih caraca, olha a chuva braba mano Olha a chuva braba Vamos assim mesmo né Ok, vambora Agora que tem muito chão pela frente aí cara São três horas De viagem aqui no jogo Poxa, aqui é bem Nossa Aqui é bem estreito aqui galera Ainda bem que o bitrem ele vai tranquilo O bitrem aqui vai de boa mano Fazer a curva aqui que vai ser Fogo Mas eu vou esticar aqui Agora sim, agora vambora Beleza mano Delícia de jogo Jogo bom É o American Truck galera Vambora, vambora mano Tô indo pra onde mesmo? Eu tô indo, cadê? Que caraca Tô indo para Oxnard Oxnard Calma aí galera Deixa eu acertar aqui Beleza Vambora Galera Galera, eu tava jogando com o caminhão Da Scania Mas aí eu resolvi agora Jogar com o caminhão americano Pra dar uma diferenciada Tem que dar uma diferenciada aí Pegar uns caminhões diferentes Mas tá aí cara Um jogão Muito bom Todo mundo já sabe Eu sempre falo isso Eu gosto muito do American Truck Questões de estrada Questão também de gráficos Eu gosto mais do American Truck Do que do Euro Truck Tô vendo hoje que a viagem vai ser chuvosa A viagem vai ser chuvosa Uma viagem chuvosa Tudo pra Pesar ainda mais Nos gráficos Sacanagem Véi Sacanagem Vamos lá Aqui na simulação Vamos aqui Tranquilão Simulando Tem o carro de polícia ali Galera Eu vou na simulação Mas se der Porra Essa merda Desse caminhão Só tem Eu acho que ele só Deixa eu ver quantas marchas Essa porcaria tem Três Já pula pro nove Já É Cada caminhão Tem um tipo de marcha Diferente Cara Deixa eu ver se tem caixa de marcha Nesse caminhão Ah tem Tem caixa de marcha Tem mole Tem mole Esse caminhão Ele tem Caixa de marcha E fica mais Dá pra trocar as marchas Não tem mole E tem alguns caminhões Aqui do American Truck Que só tem Quatro marchas Só Quatro ou cinco marchas E não é o caso Desse aqui Que esse aqui Tem mais Esse aqui tem bem mais Deixa eu sair dessa faixa Aqui Vou andar de faixa Aqui Vou ficar no meio Aqui pelo menos Bom O painel ali Ele é muito pequeno Então eu não consigo Ver que marcha Que eu tô O número ali No painel Ali no No painel digital É muito pequeno Fica difícil Pra mim Olhar ali Pra saber A hora certa De trocar as marchas Bom Acho que eu posso Ficar naquela faixa Ali Tranquilão Na faixa Aqui Do canto Do canto Hum Do Eu Venya Da Esperando Eu Muito Sim Sin Logra Agora Desculpa aí galera, de manhã eu sempre acordo meio Eu acordo é, como posso dizer, meio com alergias, ainda mais esse volante meu que tá com cheiro Esse volante meu tá com cheiro um pouco ruim, por causa do couro, eu passei graxa mano, aí já viu né Aí o volante ficou com cheiro brabo, o volante não ficou com cheiro bom não cara, por causa da graxa que eu botei Aí o cheiro me dá um pouco de alergia Isso, quase no fim da viagem a chuva tá parando, muito legal isso cara Muito legal, a chuva tá parando logo agora Galera, aquele like bacana hein, não esqueça de deixar o like Tá parando aqui Ô B3zão bonito sou Massa né galera, muito maneiro Opa, já tô chegando já, que isso Que isso, que isso, já tô chegando Que isso, é muito rápido É muito rápido Cheguei aqui na empresa aqui Cheguei aqui na empresa aqui E aí garoto E aí garoto E é isso aí galera, esse é o American Truck Simulator Jogo muito bacana, muito irado, muito bom, eu gosto pra caraca mano E cheguei tarde, ah tá, porque eu dormi lá, eu dormi lá na pousada, por isso que eu cheguei tarde Galera, deixa o likezinho pra fortalecer o canal meu povo, deixa o like, se inscreva no canal, você que não é inscrito Muito obrigado pela companhia, tamo juntos aqui no canal do Luma Gamers Valeu galera, um abraço, tchau, fui